Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e é com esse clima de balada que eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes favoritos para balada, né? São os perfumes que vocês vão arrasar aí pra quem gosta de sair à noite, né? Ou então pra quem quer ter aí uma noção de perfumes que exalam e fixam muito na minha pele, porque esses perfumes eles são sim pra usar mais à noite, tá? Mas nada impede de vocês usarem a hora que vocês quiserem, né? Claro. Mas esse vídeo aqui vão ser só dicas de perfumes noturnos, tá bom? Então se vocês curtem aí meus vídeos, gostam do canal Flávia Amor, não esqueça do seu like e também se inscrevam aqui embaixo pra vocês não perderem nenhum vídeo primeira mão que sempre tem novidades da perfumaria pra vocês aqui, tá? Pra todos os bolsos, tá bom? Então eu vou começar primeiro, né? Com esse que eu tava até na mão aqui, que é do Tom Ford. Esse aqui é um pouquinho mais caro, né? Mas esse é muito baladeiro. Esse é o Tom Ford Noir Pour Femme, que é esse perfume aqui da Tom Ford, tá? Que esse perfume, pra quem curte o Amília de Paco Rabanne, quem gosta de perfumes nesse estilo, né? Eu sei que esse perfume é feminino, mas ele também é bem unissex. Ele vai nessa vibe, viu? Ele tem cheiro adocicado, com especiarias, com uma nota aqui de doce árabe no meio. Então ele é totalmente assim, ele parece um perfume árabe, porém bem baladeiro e bem noturno e exala e fixa muito, tá? Então o Tom Ford Noir Pour Femme é o primeiro aí da lista. Agora uma opção aqui de contratipo pra vocês, claro, né? O contratipo do meu amado Alien, do Thierry Mugler, da Nuance, que é esse aqui, ó, Nuances Essences, número 19. Esse exala muito, por onde vocês passarem na balada, vocês vão chamar a atenção aí do público masculino, tá? Porque ele é um perfume floral de muitos jasmins, mas só que um jasmin bem sensual mesmo, aquele sambaque, tá? Igual eu tô mostrando na foto. Ele é muito, muito, muito sensual, ao mesmo tempo ele é enigmático, né? Deixa aquele cheiro de mistério no ar. E também ele tem um preço muito, muito bom lá no site da Nuance. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, de todos os perfumes que eu forem falar pra vocês, tá? Ou então acesse os links aí que eu vou deixar. O próximo aqui que eu vou falar pra vocês é o Scandal by Night. Até o mesmo nome já fala, né? Scandal by Night. Esse aqui da mulher que tá mergulhada aqui num elixir aqui de mel, né? Mas esse aqui é uma versão que tem tuberosa, tem cerejas, é mais noturna, mais intensa. Eu gosto muito dessa versão, tá? Até um pouco mais do que a outra, mas eu não consigo usá-la direto, viu? Somente mesmo à noite, tá? E olha lá. Eu não sou muito de balada, mas esses perfumes aqui que eu tô mostrando pra vocês, com certeza eu ia arrasar na balada. Porque quando eu uso, aonde eu passo, fica aquele rastro, sabe? Esses perfumes aqui, eles conseguem deixar aquele cheiro, sabe? Antes de você chegar, entendeu? Então, ó, é esses aqui, tá? É claro que esses perfumes assim, muito baladeiros, né, pessoal? Vocês têm que ter um pouco de cautela, né? Porque nem todo mundo vai gostar do mesmo cheiro que você, tá? Então, tem que ter essa parcimônia aí, essa cautela pra não incomodar as pessoas. Por isso que ele está nesse vídeo aí pra usar à noite, na balada, né? Porque ali tá todo mundo ou usando um perfume diferente, sabe? Ou então tá fazendo alguma coisa, tipo, tá saindo aquelas fumacinhas. Então, meio que não vai incomodar as pessoas, né? Mas tem que ser uma balada de ambiente aberto, viu? Essa é a minha dica. O próximo aqui é um da Natura, que é o Natura Unacenses, né, ó. Que é esse aqui da linha Una, né? Que é o mais gostoso, na minha opinião, tá? Que tem tuberosas, tem um toque gourmand. Ele tem um adocicado tão sensual no fundo, que eu amo esse perfume. Parece que tem cheiro de bombons. Eu tenho resenha aqui no canal, acho que na maioria deles eu tenho resenha aqui no canal Flávia Amor, tá? Então, é só vocês colocarem o nome do perfume, mais Flávia Amor lá no Google, que daí o pessoal... Que daí, pessoal? É que daí o Google mesmo já acha pra vocês, tá? Então, ó, esse Unacenses aqui é um nacional que faz bonito, viu, pessoal? E tem um ótimo preço no site da Natura, tá? Eu vou deixar o link do João também, que lá vocês ganham desconto nos perfumes da Natura, tá? 10%. Mais desconto do site, né? O próximo aqui é um da Tipos, tá? Que, claro, eu não poderia deixar de citar esse perfume, que ele é inspirado no meu amado Amarige, que é o 033. Esse aqui da Tipos, pra quem quer arrasar aí, ó, quem curte florais, adocicado e quer arrasar numa balada, né, quer usar de noite, vai com esse 033 aqui da Tipos, que ele é daquele que fica, se exala muito na minha pele, deixa rastro. Ele tem um super preço lá no site, tá bom? É um perfume que é bem em conta, na minha opinião, tá? Vocês vão pagar menos de 100 reais, tem cupom Flávia Amor, que vocês vão ganhar mais 20 reais. Então, esse perfume aqui, pra quem curte florais, daquele bombásticos, pode se jogar no Amarige 033, tá? Da Tipos. Agora, o próximo aqui é um da linha Pink Sugar, né? Que é o Pink Sugar, esse aqui que é a versão noturna, né? Que é o Black Sugar, tá? Não é nem pink, esse é o black. Nesse frasco aqui, todo negro, com esses detalhes aqui, sabe? Em dourado, né? Parece uns ramos de folhas, uns ramos de folhas, sei lá. E esse perfume, pra quem curte cheiro de incenso, cheiro de fumaça, cheiro de couro, mirra, todas essas notas que eu amo, tá? Mas só consigo usar de noite e no frio, é esse o perfume. Ele tem um toque no finalzinho do Pink Sugar, mas ele fica muito mais intenso, muito mais exótico, né? É bem mais minha cara esse daqui do que aquele rosinha, tá? Mas, claro, esse aqui também eu não consigo usar direto, somente nessas ocasiões, assim. Tanto no frio, como também à noite, né? Na balada e tudo, claro, né? É uma sugestão pra vocês ir pra balada, porque eles são noturnos, tá? Não que eu vá pra balada com eles, né? Porque agora eu não tô podendo ir mais pra balada. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe. Mas, ó, esse aqui é um perfume que eu super sugiro aí pra quem quer ir pra uma balada, ó. O Black Sugar. Fica que se exala muito, né? É aquele cheiro de fumaça, de couro, de algo adocicado, de algodão doce, tudo misturado, tá? Esse perfume aqui acho que vocês vão achar lá na MAC Decants, tá? Esse Black Sugar aqui. Acho que ela ainda vai ter, mas vê lá com eles. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? O próximo aqui é um da Natura, que é o Ilia Dual. Que esse aqui, ó, tem flor de mel, tem cheiro de tuberosa também. Tem algumas notas aqui da biodiversidade brasileira, sabe? Você vai, tipo, exalar cheiro da Amazônia com algo adocicado, com couro, com tuberosa pra quem ama também. E vocês sabem, a tuberosa é uma flor aí carnal, né? Uma flor pra quem quer chamar atenção, quer seduzir também ao mesmo tempo. E esse perfume aqui da Natura, ó, vocês vão pagar um ótimo preço nele. E ele exala, fixa muito, faz bonito. Nem parece perfume nacional, viu, pessoal? Não querendo desmerecer os perfumes nacionais, tá? Mas a Natura tá cada vez melhor aí na criação dos seus perfumes, né? Junto com a Verônica Cato aí, que é a perfumista deles. Que, olha, esse aqui, ó, eu super considero baladeiro também, tá? O Ilia Dual da Natura. O próximo aqui é um mulherão sensual, né? Pra quem quer arrasar também na balada e quer chamar atenção dos homens ao mesmo tempo, tá? Que é o Woman de Ralph Lauren na versão Intense, tá? Nesse frasco todo negro aqui. É um perfume aqui que vocês vão aí chamar atenção na balada. Os homens vão chegar perto de você e perguntar o seu nome, pedir o seu WhatsApp e tudo mais. E esse aqui vocês vão arrasar. Pra quem curte perfumes doces com tuberosa também, né? A maioria desses daqui tem tuberosa. E esse aqui também tem, tá? Mas, claro, nem todos aqui que eu citei tem tuberosa, tá? Os que tem, tô falando. Como esse aqui, o Intense de Ralph Lauren, tá? Esse, ele é muito, muito intenso. Um perfume que tem mais nota de ruibarbo, mais baunilha. Que eu adquiri lá na MAC Decantes, tá? Pra quem quiser comprar, ó. O Woman de Ralph Lauren. Essa versão aqui é intensa, tá, pessoal? Então, pra quem quer arrasar na balada, uma versão noturna do Woman, né? Pra quem já ama aquele perfume, né? Super mulherão. Vai gostar desse aqui pra noite, tá? E por último aqui, dentre esses 10 perfumes, né? Que é o último, que completa aí os 10, na verdade. É o Tressor La Nuit. Esse aqui é o tradicional mesmo, tá? Que, na minha opinião, ele exala e fixa muito na minha pele. Ele chama atenção, ele é um floral sedutor. Aqui tá falando que ele é um floral afrodisíaco, ou seja, um floriental afrodisíaco, tá? E esse perfume aqui, quando eu uso, todo mundo pergunta qual que é o perfume que eu tô usando, tá? Até quando eu vou trabalhar com ele, de vez em quando eu borrifo só um pouquinho. Ele não é um perfume pra trabalhar, tá, pessoal? Esse embaladeiro. Mas, às vezes, eu não aguento, aí eu vou com ele. Todo mundo pergunta que perfume que é. Isso porque eu borrifo só uma, sabe, bem distante de mim, né? Essa é uma dica pra quem quer borrifar perfume e não chamar tanta atenção, assim. Você borrifa distante de você e é uma aqui, outra aqui, tá? Uma em cada lado e pronto. Ou então só uma, se for um perfume forte, né? E aonde eu passo, exala. Até assim, ele já exala. Imagina se eu exagerar nas borrifadas, nesse Tressor La Nuit aqui, pessoal. Nossa! Vai ser daquele... É daquele perfume que chega antes de mim, com certeza, viu? Então, você que curte perfumes nessa vibe aí, ó. Se joga em qualquer um deles. Fora o frasco desse perfume também, que é lindo, né? Ele tem vários flankers hoje em dia, né? De tanto que fez sucesso aí na Lancome, esse perfume. Então, eu vou tentar deixar pra vocês aqui embaixo o nome dos perfumes. Ou então, passando aqui na tela pra vocês, tá? Então, pessoal, essas são as dicas de perfumes baladeiros. Pra quem quer arrasar, quem quer ter um perfume que chegue primeiro que vocês. Todos esses perfumes que eu citei são nessa vibe, tá bom? Então, um super beijo a todos. Me conta aqui embaixo quais são os seus perfumes baladeiros. Que eu quero saber também, que eu vou adorar. Vai ajudar muitas pessoas, tá? Então, até mais, pessoal. Até os próximos vídeos. E se ligam aqui no canal. Se inscrevam aqui, que tem muitas novidades pra vocês, viu? Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho